Fala galera, Dizascope, como é bom estarmos juntos para a primeira aula, a primeira live do Divinamente. Muito feliz por esse tempo, meu coração estava palpitando aqui com muita expectativa. Então se você já chegou aí, me fala por favor se você está ouvindo bem, se você está vendo bem. Aí já me fala também de onde você está falando, me fala se você está com o livro aí na mão. Se você não está, não tem problema, a gente vai ler juntos aqui, então você vai conseguir acompanhar mesmo sem o livro aí na sua mão. Se você estiver, melhor, vai anotando, pega papel, pega caneta e vamos juntos. Vamos lá, deixa eu ver quem está aqui, quem já está dando boa noite aqui para mim. Vamos ver, vamos ver, tem a Gleice, boa noite, deixa eu ver quem falou de onde está. A Jane, Rio de Janeiro, legal, obrigado Gleice pelo feedback. Brasília, Rude, Darisa de Marília, Cíntia de Santa Luzia, Minas Gerais, a Cristina de São Bernardo. São Bernardo, minha terra, Cris, que legal que você está aí. Priscila de Paranaguá, aí tem gente da Suíça, Porto Velho, Curitiba. A Sônia está com o livro na mão, que legal, hein, que legal. Cadê, quem mais, quem mais? Emanuel de Palmas no Tocantins, tem Caxias do Sul, Everton Paraná, Diadema. A Darisa, já iniciei a leitura, muito bom. Taboão da Serra, a Michele quer comprar o livro, muito bom, Michele, isso aí. Muito bom, muito bom. Que legal, gente, que legal que vocês estão aí. Está tudo certo, né, com áudio e com vídeo. Tenho certeza que vai ser um tempo muito especial, um tempo precioso do Senhor para nós. Vamos estudar juntos esse desejo do coração de Deus, que nós mergulhemos em um conhecimento profundo da mente de Cristo. E eu tenho certeza que esse é um dia especial. A criação geme, é assim que está aqui na contracapa do livro. A criação geme e o clamor urgente que nossa geração está emitindo é um pedido de socorro em favor da saúde mental. E a igreja é a resposta, é a revelação de Deus para as perguntas que o mundo está fazendo. Então, chegou o tempo, chegou a hora de nós pensarmos sobre isso, de nós meditarmos sobre isso, e de nós entendermos a mente de Cristo de forma profunda e a mente do cristão. É sobre isso que nós vamos falar enquanto estudamos o livro Divinamente. Então, vamos lá, está todo mundo aí já, todo mundo preparado. Podemos começar. Vou fazer o seguinte, antes da gente começar, você vai fazer o seguinte, você vai abençoar alguém, você vai pegar o link e vai compartilhar. Então, você vai copiar o link e vai compartilhar em todos os lugares que você puder, porque está todo mundo precisando de saúde mental, está todo mundo precisando de Cristo. Então, você vai fazer as duas coisas já de uma vez só. Você vai pegar o link, vai mandar lá no grupo da igreja, no grupo da célula, no grupo de jovens, no grupo das mulheres, você vai mandar lá no grupo da família, no grupo do trabalho. Você vai mandar em todos os lugares que você puder, tá bom? Faz isso aí. Você vai ver, vai valer a pena. Depois alguém vai te agradecer. Então, compartilha. Vou dar aí um minutinho para você compartilhar, e aí a gente vai iniciar a leitura do Divinamente. Bora lá então, está compartilhando aí? Quem já compartilhou? Diz aí para mim. Sueli já compartilhou. Muito bom. Quem mais? Quem mais já compartilhou? Me conta aí se compartilhou. A Wilmara está com o livro, caderno e caneta na mão. Muito bom, muito bom. É isso aí. Quem não pegou ainda o livro, caneca ou caneta e o caderno, pega aí a caneca. Eu falei porque teve alguém que falou, como compro a caneca? Essa aqui, por enquanto, ainda não tem para vender. Quem sabe, em breve, a gente não faz umas aí para todo mundo poder tomar um café, tomar sua água na caneca Divinamente. Bora, bora lá então. Já compartilhou? A Suzinara já compartilhou? Que legal, que legal. Muito bom. Então, vamos lá. Luciana comprou o livro hoje, está só aguardando chegar. Isso aí. Muito bom. Para as próximas aulas, você já vai estar com ele na mão, mas já vai anotando tudo aí para quando você estiver com o seu livro, você poder anotar aí o que a gente estudou e você poder aprofundar o nosso entendimento. Vamos lá então. Todo mundo pronto? Todo mundo apostos? Vamos iniciar a leitura do livro Divinamente, Aprendendo a Pensar e Sentir como Cristo. Esse livro é dividido em quatro partes. Então, ele tem a introdução e ele tem quatro partes. A primeira parte, nós temos a mente de Cristo. A segunda parte, aprendendo a pensar como Cristo pensa. A terceira parte, aprendendo a sentir como Cristo sente. E a quarta parte, aprendendo a ter os hábitos de Jesus. O estilo de vida do jardim, o estilo de vida de Jesus. Então, cada segunda-feira, cada aula, segunda-feira, às oito horas da noite, às vinte horas, a gente vai se reunir. Você não vai perder nenhuma, hein? Para a gente estudar. Cada semana vai ser uma parte. Hoje a gente vai ler juntos aqui a introdução e a parte um. Então, quem está chegando agora, quem está chegando, nós vamos começar agora. Vamos começar pela introdução do livro. E a gente vai hoje ler e pensar um pouco e aprofundar e compartilhar aqui o que Deus ministra ao nosso coração na primeira parte, que se chama Nós Temos a Mente de Cristo. E eu quero, de forma bem prática, meditar com você sobre como a mente de Cristo pode ser vivenciada por nós à medida que nós percebemos que a nossa mente não é tão alinhada e ela apresenta uma série de deformidades, ela apresenta uma série de falhas, de fraquezas e de limitações. E como a gente equaliza isso? Nós temos a Mente de Cristo, mas a nossa mente, ao mesmo tempo, é tão limitada, ela é tão frágil. E como a gente equilibra isso? Então, vamos lá. Parte um. Quero começar pela introdução. Então, se você está com o livro aí na mão, você pode acompanhar junto comigo. E se você não está, presta bastante atenção. Então, a introdução do livro diz assim, Durante muito tempo, falar sobre saúde emocional na igreja foi considerado um grande tabu. Movidos pelo receio, nos calamos, mas chegamos a uma triste e desconfortável conclusão. Onde a igreja se cala, o mundo grita e impõe os seus padrões distorcidos. Então, a gente não falava, a gente não fala, e onde a gente se cala, o mundo grita com seus padrões. E os padrões desse mundo são deformados. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Como os padrões desse mundo são deformados e como nós precisamos de cura para a nossa mente. E a gente não fala sobre isso, a gente não falou sobre isso durante muito tempo. E onde a igreja se cala, o mundo grita seus padrões e ele impõe seus padrões distorcidos. Por isso, muitas distorções de entendimento foram geradas entre os cristãos quanto aos aspectos que envolvem o sofrimento mental. Em suas mais variadas nuances, começamos a chamar a dor psíquica de falta de fé, de falta de Deus ou de falta de intimidade com o Senhor. Achamos que crer na suficiência das escrituras sagradas era dizer que a Bíblia nos imunizaria de problemas emocionais nessa terra. Começamos até a achar que recorrer a cuidados médicos, terapêuticos ou medicamentosos seria perigoso ou até depreciativo à nossa fé. E aí qual é o meu coração ao apresentar este livro a você? Meu coração ao apresentar este livro a você tem o desejo de cooperar com o plano de Deus, de redimir tudo para a sua glória. E de resgatar todos os aspectos da nossa existência para ele. O Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Inclusive os nossos padrões de saúde mental e emocional. Mais do que um livro teológico sobre o encontro entre os nossos sofrimentos e a glória de Deus. E sobre como ele pode usar tudo para o nosso bem. Mais do que um livro médico sobre problemas de saúde e tratamentos médicos disponíveis pela graça de Deus à humanidade. O meu desejo com esse livro é chegar perto de um lugar onde esses dois mundos se encontram, se conectam. Teologia e medicina. Esse livro quer ser um ponto de conexão entre a realidade do Calvário. Presta atenção nisso. Esse livro quer ser um ponto de conexão, um ponto de encontro, de convergência entre a realidade do Calvário e a intimidade do jardim. Entre a humanidade do natural e a divindade do sobrenatural. Entre o que é mortal e o que é ressurreto. Entre o sofrimento e a glória de Cristo. O Senhor dos senhores e o homem de dores. O mundo clama. A natureza geme. Se não estivermos muito distraídos, vamos poder ouvir esse gemido urgente que a nossa geração está ecoando em um pedido desesperado de socorro em relação à saúde da mente. A igreja é a resposta e a revelação de Deus para as perguntas que o mundo está fazendo. E chegou a nossa hora. É chegado o tempo de termos maturidade e de nos posicionarmos com uma resposta inteligente, responsável e poderosa para um mundo carente e deformado. Eu imagino esse livro como um guia. Que não é o caminho, mas que aponta para ele. O guia é assim. Ele não é o caminho, mas ele aponta para ele. O caminho é Cristo. Esse livro tem o propósito de ser como um guia que aponta para Cristo. E ao longo dessas páginas, meu objetivo é de forma prática apontar para um lugar e para um posicionamento que nos fazem buscar a mente de Cristo como resposta. Vou repetir isso. Ao longo dessas páginas, o meu objetivo é apontar para um lugar e para um posicionamento que nos fazem buscar a mente de Cristo como resposta às dores psíquicas e um estilo de vida. E para um estilo de vida para o qual fomos criados nele e para a glória dele. Esse livro é um clamor pela mente, pelos pensamentos, pelos afetos e pelos desejos de Cristo. Esta obra é sobre saúde, é sobre mente, é sobre nós, é sobre ele. Porque a nossa saúde mental é a mente dele. Que tenhamos uma boa leitura. Essa é a introdução. Então, na introdução, eu apresento e eu quero apresentar aqui a mente de Cristo como resposta para as dores da nossa mente. É um livro sobre sofrimento, é um livro sobre dor, mas que não é um livro sobre medicina. É um livro que aponta para aspectos médicos e biológicos. E esse é um dos objetivos, é nos aproximar dessa nossa realidade natural, dessa nossa realidade humana. Mas também nos aproximar, não apenas da realidade médica, mas da realidade teológica. E nos aproximar não apenas do natural, mas do sobrenatural. Nos apresentar o calvário, o homem de dores, mas nos apresentar também o jardim, a intimidade que nós temos no jardim. Então, esse livro tem o objetivo de ser um ponto de encontro e nos mostrar a humanidade e a divindade, caminhando em um único ser, Jesus Cristo. Ele é a saúde da nossa mente. A mente de Cristo é a saúde da nossa mente. Então, a definição que a gente já chega aqui na introdução é que saúde mental é a mente de Cristo. E aí a gente vai para a parte 1. Então, essa é a introdução. Se você entendeu aí, se ficou claro para você, comenta aqui. Ficou claro? Não ficou claro? Entendi? Não entendi? Porque a gente vai entrar na parte 1. A parte 1 é essa aqui, ó. Vê se você consegue ver. Olha como o livro é bonito. Nós temos a mente de Cristo. Então, nós temos a mente de Cristo e como é que a gente vive em um mundo caído, deformado, em que a gente, de forma prática, tem muita dificuldade de ser como a gente quer ser, de pensar como a gente precisa pensar, de sentir o que a gente precisa sentir. Então, antes da gente entrar no primeiro capítulo, capítulo 1, que é como a mente humana adoeceu, é importante deixar claro o seguinte, esse livro contém uma construção. Então, ele não é um livro que está desconectado nas suas partes. As partes vão se conversando para concluirmos em um entendimento do Calvário ao Jardim. E essa primeira parte, que fala da mente de Cristo como uma realidade para nós, vai soar em muitos momentos como algo difícil da gente viver, como algo que parece inacessível a nós. Então, essa primeira parte é sobre isso, sobre como a gente pode acessar a mente de Cristo, mesmo com a nossa mente humana natural e caída. Então, o capítulo 1 é esse, como a mente humana adoeceu. Vamos falar do nosso ponto de partida. Vamos falar de como a gente está hoje. Como está a nossa mente agora, como está a sua mente agora, como está a sua mente nesse momento da nossa história, nesse momento da nossa trajetória. Então, vamos lá. Como a mente humana adoeceu. Assim que o livro começa. Vamos imaginar um cenário juntos. Imagine agora... Então, se coloca aí no lugar, hein? Se imagina. Imagine agora que você é um médico, olhando para a humanidade como sua paciente. Então, é assim que a gente começa. Entendendo porquê e como a humanidade e a nossa mente adoeceu. A mente humana adoeceu. Então, você é o médico, a médica agora. A humanidade é sua paciente. Vamos tentar fazer um diagnóstico e propor um tratamento para os nossos sofrimentos. Entende aí a história? Segundo parágrafo. Deus formou com as suas próprias mãos um homem perfeito. A sua imagem e a sua semelhança saudável em um nível máximo. Então, Deus formou a sua imagem, a sua semelhança, um homem pleno, completo, saudável em um nível máximo. Obviamente, esta imagem e semelhança é um tema para muita discussão. No entanto, uma coisa parece clara. Essa semelhança passava também pela capacidade de pensar e sentir como Deus. De ter acesso a atributos mentais divinos. Apenas o homem, dentre todos os seres da criação, recebeu dentro de si o espírito e tornou-se uma alma vivente. Apenas para a humanidade foi delegada a autoridade de governar a criação pelo mandato de cultivar e guardar a terra. Porém, o homem perfeito, o ser humano perfeito que Deus formou com suas próprias mãos, agora conhece o pecado. O que conhecemos como queda. Tal queda deixou graves sequelas na paciente humanidade. Então, gente, por que a humanidade adoeceu na mente? Por causa da queda. E aí eu quero que você transporte essa imagem para algo físico mesmo. Uma queda. Imagina você caindo. E aí a gente caiu. E a gente caiu de onde para onde? A gente caiu de Deus para nós. A queda foi do eterno para o imediato. De Deus para nós. Então, essa queda deixa graves sequelas. A gente fica distante da perfeição e da plenitude para a qual Deus nos criou. Essa deformidade privou a humanidade de muitas funções e desconectou o homem de sua fonte, obstruindo a capacidade de pensar como Deus pensa e de sentir como Ele sente. Como consequência dessa deformidade, o homem começou a pensar por sua própria cabeça e sentir por seu próprio coração. Essa deformação é fatal e se manifesta causando dor, doenças e desespero. Esse é o diagnóstico, gente. Então, todo sofrimento e todo adoecimento vem dessa queda. Essa queda nos deixou sequelas. Ela nos lesionou. Então, o diagnóstico está fechado. Eu quero propor a seguinte construção. É isso que a gente faz aqui no livro. Deus formou. O pecado deformou. E aí, quem é Cristo na história? Se Deus formou e o pecado deformou, Cristo transformou. Então, se você estiver anotando, anota aí que essa é a conta. Deus forma, o pecado deforma e Cristo transforma. Esse é o cenário, a paciente humanidade, a mente humana que Deus fez perfeita, Deus forma. A queda deforma. E agora, Cristo transforma. E o que é transformar? Nós vamos falar sobre isso, porque Deus é mais glorificado na transformação de algo do que na formação de algo. O plano de Deus é consumado, é aperfeiçoado não em formar, porque Ele criou o Jacó. Mas Ele formou o Israel, porque a transformação de algo que não está bom, que foi deteriorado. Ah, quanto pior é o barro, maior é a glória do oleiro. Então, a queda nos deforma, mas o Evangelho vem nos mostrar o Cristo que transforma, nossa mente adoecida. Mas, esse diagnóstico estava fechado. O paciente, a paciente humanidade, agora está adoecida, deformada. Então, Deus forma, a queda deforma, mas Cristo transforma a morte em vida. E nos reconecta à nossa fonte. O Filho vem nos restaurar a imagem e a semelhança do Criador. Mas não apenas isso. Vem nos ensinar a viver como Ele. Pois, por meio do Seu Espírito, podemos pensar como Ele pensa e sentir como Ele sente. E aí, a partir desse entendimento, eu quero propor para você a reflexão de Romanos 12, 1 e 2. Então, o primeiro capítulo vai ser fundamentado no texto de Romanos 12, 1 e 2. Aquele conhecido texto, aquele famoso texto sobre a renovação de mente. Então, o texto diz assim, Não se conformem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, esse texto aqui, ele vai nos direcionar no entendimento da doença da nossa mente. Como é que a nossa mente adoeceu? Por que esse texto é chave? Ele vai nos mostrar sintomas. Então, vai conectando aí. Nós estamos falando nesse primeiro capítulo, no capítulo 1. Por que e como a mente humana adoeceu? E nós já entendemos que Deus formou, a queda deformou, Cristo então transforma. Mas o que é esse processo de transformação? É sobre isso que Romanos 12, 1 e 2 vai dizer. Nós não devemos nos conformar, mas devemos nos transformar. Então, o elemento central aí é o formato. Não devemos nos conformar, aceitar um formato, se amoldar. Mas nós devemos nos transformar. Esse texto, olha o que diz. Estamos na página 17. Capítulo 1. Este texto é chave para entendermos o processo de adoecimento da mentalidade humana e, consequentemente, entendermos sua cura. Nossa mente, essa que a gente tem desde sempre, não é o que foi feita para ser. Mas sim uma versão distorcida, deformada e adoecida pela queda. A realidade, isso aqui eu acho importante demais, gente. A realidade é que nós já nascemos feridos e adoecidos. Por isso, desde sempre vivemos na tentativa de nos moldar, de nos conformar a um padrão que não nos cabe. Não sei se você já reparou, mas a gente vive, nós vivemos nos esmagando, nos machucando e nos perdendo nas faltas ou nos excessos. Parece que, independentemente do contexto de nascimento e de trajetória, não conseguimos nos encaixar muito bem aqui neste mundo. Passamos a vida toda nos sentindo inadequados, em busca do que parece nunca ser suficiente. Gente, estamos sobrecarregados e pressionados por padrões mundanos que parecem desalinhados, deformados e injustos. Gente, nós estamos falando de sintomas dessa doença na mente humana. A realidade é que nós ficamos deformados. E os padrões deste mundo agora estão deformados, estão desalinhados. Então, quando a gente tenta se encaixar, a gente não consegue. Ah, eu imagino que você também já tenha passado por essa sensação de que está sempre faltando alguma coisa ou está sempre sobrando alguma coisa. A gente não consegue se sentir completo, encaixado e ninguém consegue. Ninguém consegue se encaixar porque esse mundo não tem o formato para o qual nós fomos feitos. A realidade é que todos nós nascemos desalinhados, todos nós nascemos inadequados, todos nós nascemos desencaixados porque nós não estamos no lugar que fomos feitos para viver e não somos como fomos feitos para ser. Por isso não cabe. Ninguém cabe. A gente nasce sem caber. A gente nasce tentando se encaixar em um lugar, mas nunca é completo. E aí, alguns sintomas dessa doença da mentalidade humana. Angústia, é vazio. Medo, é recesso. Vazio, insegurança, preocupação excessiva, insatisfação, inveja, ganância, agressividade, orgulho, cansaço, fadiga, vícios, violência, abusos. Traições, dentre tantos outros sentimentos e comportamentos que são característicos desse tempo. Vivemos em um mundo não apenas de pessoas adoecidas, mas de uma mentalidade adoecida. Então, a primeira recomendação bíblica diante desse cenário patológico, desse cenário adoecido, é a mesma que um médico responsável daria ao seu paciente. Aceite, aceite o diagnóstico. Aceite o diagnóstico. Aceite que você não será aceito plenamente neste mundo de mentalidade adoecida. Conforme-se com o fato de que você não vai se conformar. Conforme-se com o inconformismo. De que há de fato um problema de formato neste mundo. E não tente se encaixar nele. Não tente se amoldar a ele. Porque, gente, nós não cabemos. É isso que Paulo está dizendo. Não tente se conformar. Não tente caber. Não vai caber. Porque está distorcido, está desalinhado, está deformado. Deus formou o pecado, deformou. Tentar nos moldarmos, ou tentar nos moldar a esse pensamento mundano, será cruel. Porém, como eu acho lindo isso aqui. Meu Deus do céu, eu acho lindo demais isso aqui. Ao contrário do que me pareceria ideal diante de um diagnóstico tão ruim. O tratamento do pai, mais uma vez, nos surpreende. Seria muito fácil para um Deus onipotente tirar o que está ruim e substituir pelo que está bom. Ou pelo que é bom. Uma espécie de transplante de mente, para mim, faria muito mais sentido. O cirurgião faria uma extração, uma amputação do que está velho e ruim e deformado, disfuncional. E, em seguida, o descartaria. E, logo, substituiria por algo novo e funcional. Entretanto, ao contrário da minha lógica, mesmo diante de tamanha disfuncionalidade, a proposta de Deus para nós não é o transplante. Mas, sim, a transformação. Quero que você pare e pense um pouquinho comigo aqui. Por que Deus não nos proporciona um transplante de mente? Nós estamos entendendo os sintomas dessa mente adoecida. Como a mente humana adoece. Mas, Deus podia transplantar, tirar o que está ruim, jogar fora. E colocar algo novo, bom, funcional. Mas, por que Deus não transplantou? Por que Deus transforma e não transplanta? A resposta, para mim, está na introdução. Porque fomos criados a sua imagem e semelhança. A nossa matéria-prima é boa e insubstituível. Nós fomos feitos dEle e Ele não pode ser desperdiçado. Ah, isso é lindo demais. Por que Deus não transplanta? Porque nós fomos feitos dEle e Ele não pode ser desperdiçado. O Senhor não desperdiça, nem trabalha com descarte. Por isso, a cirurgia dEle não é um transplante de mentalidade, mas sim uma transformação. A transformação, ao contrário do transplante, não substitui a matéria-prima inicial. Mas muda completamente a sua forma e propósito. Ah, Deus não joga fora, Deus não descarta, porque o que tem aí, porque o que tem na sua mente, que hoje é deformada, que sofre e que se bate, tentando se encaixar em um mundo que não cabe, uma hora parece que falta, outra hora parece que sobra, mas Ele não joga fora, Ele não descarta, porque Ele não desperdiça nada. Porque nós somos feitos dEle e Ele não pode ser desperdiçado. Ele não apenas nos muda, mas aperfeiçoa, expande, potencializa, amadurece, e em uma palavra que para mim expressa muito bem, Ele redime a nossa mente. Se há uma deformação, a proposta do mundo é uma conformação, mas a solução de Deus é a transformação. Meu Deus, isso é poderoso demais. Se Deus formou, mas a queda deformou, então o cenário inicial e os sintomas dessa doença são deformação. A proposta do mundo é conformação. Se conforme, aceita e fica do jeito que está e tenta caber nesse mundo, mas a proposta do Evangelho não é a conformação, é a transformação. A palavra usada para transformação aqui no texto é a mesma usada para descrever a metamorfose que ocorre no reino animal. A metamorfose pode ser resumida como a transformação de um ser em outro, a partir de um processo que faz uso da mesma matéria-prima que esse ser já tem. Podemos dizer que a transformação da nossa mente é a redenção que aquela matéria-prima sofre para tomar agora sua forma plena, sua fase madura e completa. Este é o desejo de Deus, que sejamos transformados para ser quem Ele nos criou para ser. O processo para tal transformação, no entanto, incluirá uma atitude ativa de aceitação de que não caberemos neste mundo, pois não fomos feitos para Ele. Fomos feitos em um molde e para um molde chamado Cristo, a imagem de Deus. E só seremos saudáveis e cumpriremos nosso propósito quando formos como Ele é. O que é, então, saúde mental? E assim que a gente encerra o capítulo 1, se a humanidade apresenta um padrão de mentalidade adoecida, Cristo, o formato perfeito de Deus, é a nossa cura. Ah, gente, cura é ser como Jesus. A cura de verdade é ser como Cristo. A mente de Cristo é a saúde para a nossa mente. Ah, gente, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Nós estamos adoecidos no nosso estado original. Entendemos que não cabemos nesse mundo. Entendemos que por mais que tentemos, conquistamos alguma coisa, deixamos alguma coisa, mas nada nos preenche, porque a conformação não funciona. Não adianta tentar se encaixar. A solução de Deus não é a conformação, é a transformação. Ah, eu quero dizer para você, Deus pode transformar todas as coisas. E Ele transforma, porque Ele não descarta, Ele não joga fora, Ele não trabalha com descarte. Ele trabalha com redenção. Ele poderia descartar, mas preferiu resgatar. Ele poderia jogar fora, mas nós somos feitos dEle. E Ele não pode ser desperdiçado. Mas, vamos para o capítulo 2. Como a mente de Cristo é a cura para a nossa mente. Se estamos adoecidos, se todos nós estamos deformados, desalinhados, se todos nós não somos como fomos feitos para ser, se todos nós estamos nos debatendo, sobrecarregados, com excessos, vazios, com faltas. Como uma criança numa roupa que não lhe cabe. Como uma quantidade de líquido de 10 litros tentando caber numa garrafa de um. Não cabe. Sempre está sobrando. Sempre está faltando. A gente está sempre desalinhado. Mas, como a mente de Cristo é a cura para nós. Vamos, então, conhecer a mente de Cristo. Assim a gente começa o capítulo 2. Eu quero propor agora um modelo anatômico para a mente de Cristo. Agora vamos tentar entender. Se a nossa mente está doente, está adoecida. Vamos agora tentar entender a mente de Cristo. Como é a mente de Cristo. E a gente vai usar como modelo anatômico o texto de Filipenses 2, do 5 ao 7. Filipenses 2, do 5 ao 7. Está escrito assim. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sendo em forma de Deus. Então está grifado aí. Sentimento. Que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. No livro está grifado. Que sendo em forma de Deus. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas esvaziou-se a si mesmo tomando a forma de servo. Fazendo-se semelhante aos homens. Gente. O cérebro humano tem dois hemisférios. Direito e esquerdo. Então eu vou propor aqui um modelo anatômico para a mente de Cristo. Como se fossem dois hemisférios complementares. Para a gente entender como é a mente de Cristo. A palavra usada para expressar o termo sentimento. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. No original grego é a expressão pronel. Pronel. Que pode ser traduzida como mentalidade. Então o que Paulo está dizendo aqui é que haja em vós, que haja em nós, a mesma mentalidade que houve em Cristo. Então aqui já tem um entendimento. A mente de Cristo é acessível a nós. Nós podemos ter. Nós podemos pensar como Ele. Nós podemos ter. E é esse o desejo de Deus. Que haja em vós o mesmo sentimento, o mesmo padrão de mentalidade que houve em Cristo Jesus. O mesmo padrão de pensamentos e sentimentos e de desejos. Nesse trecho, Paulo está nos estimulando a conhecer e desfrutar da mentalidade de Cristo. Nos dizendo que podemos sim viver da mesma forma que o Filho. Que é possível haver em nós, que haja em vós o mesmo sentimento, a mesma mentalidade. O padrão de pensamentos e sentimentos de Cristo está disponível para nós. Ou seja, é possível termos o que Ele tem. Essa mentalidade de Cristo disponível para nós, ela tem dois aspectos explicados pelo próprio apóstolo Paulo no texto de Filipenses 2. Como se fossem esses dois hemisférios do encéfalo humano. O primeiro aspecto. Então, Paulo disse que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. O mesmo padrão de mentalidade que houve em Cristo. Qual é esse padrão? Ele vai falar de dois aspectos. O primeiro aspecto consiste de sua natureza divina. Quando ele diz, mesmo sendo em forma de Deus. Esse ponto é de fundamental importância, pois nos mostra que, para desfrutarmos da mente de Cristo, precisamos compreender que ela não é conquistada pelo esforço humano, mas por uma dádiva divina. Isto é, não se trata de um privilégio daqueles que atingem um alto nível de intelectualidade. A mente de Jesus não é conquistada pela elevação humana, mas presenteada pela revelação divina. Gente, a mente de Cristo é um presente de Deus. A mente de Cristo é uma dádiva divina. Não é uma conquista da nossa sapiência, da nossa sabedoria. Ela não está limitada à nossa genética, a experiências, a méritos ou a traumas, a romper com padrões familiares. A natureza que a gente carrega agora é uma dádiva, é uma graça. O que Paulo está dizendo é que a natureza divina dessa nova mente nos permite ir além daquilo que a gente carrega. Além dos padrões familiares, além dos traumas, além da genética, além das experiências, nós podemos acessar tudo o que Deus tem. Para um pouco, para um pouco e pensa no quanto isso é grandioso. Nós não somos escravos da nossa história. Nós não somos escravos da nossa genética. Nós não somos escravos dos nossos traumas. Nós não somos escravos das nossas experiências. Nós temos uma natureza de filhos de Deus. É isso que ele está dizendo aqui. Cristo tem uma mente que tem uma natureza divina. E nós também podemos ter acesso a uma mente que é divina. Divinamente. Nós temos uma natureza divina. Gente, isso aqui é poderoso demais. Você não é restrito escravo à sua história. Você não é condenado pela genética. Não tem maldição hereditária que te aprisione, que te prenda. Você é filho de Deus. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Que haja em você o mesmo sentimento, o mesmo padrão de mentalidade que houve em Cristo. Que ele tem uma natureza divina. Você tem uma natureza divina. Você é livre. E isso não é conquistado pela elevação humana. Mas é presenteado pela revelação divina. Um paralelo aqui, gente. Nós achamos que a sabedoria está no fato de que a gente vai poder acessar por elevação. Mas não é por elevação. É por revelação. É presente. É dádiva. Mas tem um segundo aspecto. O segundo aspecto que Paulo menciona sobre a natureza da mente de Cristo. Sobre este segundo hemisfério. É que se o primeiro aspecto é a sua natureza divina, mesmo sendo Deus, o segundo aspecto é a sua natureza humana. Mesmo sendo Deus. E nós, mesmo sendo filhos de Deus, esvaziou-se a si mesmo. E assumiu forma humana. E aqui, gente. Sobre isso que eu mais falo no livro. Aqui eu penso que haja um grande desafio para a nossa compreensão. Porque Cristo não veio nos libertar da nossa humanidade. Mas libertar a própria humanidade. Eu vou repetir isso aqui. Cristo não veio nos libertar da nossa humanidade. Mas veio libertar a humanidade que há em nós. Cristo não veio nos libertar das nossas emoções. Mas libertar nossas emoções para cumprirem o propósito de Deus. Portanto, Ele veio nos fazer seres humanos como os humanos são de verdade. Ah, Cristo veio nos ensinar a viver como humanos vivem. Ele não veio nos libertar da humanidade. Ele veio libertar a humanidade para ser o que o ser humano foi feito para ser. Nós temos uma natureza divina. Mas nós também temos uma natureza humana. Essas duas naturezas coexistem. Isso é a mente de Cristo. A mente de Cristo é ser filho de Deus. Ele, o filho encarnado. Nós, filhos amados de Deus por adoção. Mas ao mesmo tempo, humanos. Esvaziados. E prontos a sofrer. Dentro desse entendimento, a palavra-chave. Nós estamos aí na página 23. A palavra-chave é esvaziar. Se na nossa natureza divina nós somos completos, o que recebemos de Deus nos preenche. Na nossa natureza humana nós nos esvaziamos. Para compartilhar tudo aquilo que recebemos. Em nossa essência humana, podemos esvaziar, entregar, doar, sofrer, ser obediente. Podemos até adoecer. E pasme, até morrer com morte de cruz. É isso que ele está dizendo. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que mesmo sendo Deus, tendo uma natureza divina, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas ele assumiu uma forma humana. Foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele está dizendo, você está cheio. Mas você também pode esvaziar. Porque essa é a plenitude de Deus para a nossa mente. Esse breve modelo anatômico da mente de Cristo nos mostra que sim, somos completos em Deus. Temos acesso a tudo que o Filho tem. Mesmo sendo frágeis e humanos. Os pensamentos dele agora podem ser os nossos. Os sentimentos e as emoções dele agora podem ser nossos. Não somos mais escravos do nosso passado, nem inseguros quanto ao nosso futuro. Esse modelo anatômico nos mostra que podemos ser esvaziados pelo sofrimento para cumprir o propósito de glorificar a Deus em nosso corpo. Assumindo plenamente nossa natureza humana. Só agora podemos ser como ele é. Pensar como ele pensa. E sentir como ele sente. Ter saúde mental, então, é pensar como ele pensa. E sentir como ele sente. Para vivermos como ele. Ter saúde mental é pensar o que Cristo pensa. Sentir o que Cristo sente. Nunca houve uma mente que tivesse padrões de pensamentos e sentimentos tão funcionais. De tamanha qualidade. Como Cristo em sua expressão humana na terra. O grande percurso da nossa saúde mental, então, é o alinhamento da nossa mente à mente de Cristo. Dos nossos pensamentos aos pensamentos de Cristo. Dos nossos sentimentos aos sentimentos de Cristo. Ah, gente, esse capítulo é maravilhoso. Ele mostra que nós podemos, sim, experimentar a dor, o sofrimento, a morte, a doença. E isso não é algo que nos priva da mente de Cristo. Filhos de Deus também sofrem. A promessa do Senhor não foi de imunidade. E é sobre isso que nós vamos falar no capítulo 3. Então, fala aí para mim se você entendeu o capítulo 2. Se ficou claro. Comenta aqui, se você puder, a frase ou o pensamento que mais te marcou. Comenta aqui, deixa eu ver. E aí nós vamos para o capítulo 3, que é o último capítulo dessa parte 1. Vamos lá, me fala aí, por favor, se ficou claro, se você entendeu. E qual foi a frase que mais te marcou, qual foi o pensamento que mais te marcou. Me fala aí. Ficou claro. Legal. Adriana está dizendo que ficou claro. Jesus é lindo. Não pela aparência, sim pelo que Ele fez por nós. Muito bom, muito bom. Sim. Por isso, não é... A mente de Cristo é uma dádiva de Deus. Legal, legal. Muito bom. Você não é escravo da sua história. Yes. Deus formou. Pecado deformou. Cristo transformou. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom. Vamos para o capítulo 3, então. Todo mundo pronto aí? A Daniela está dizendo, nós podemos experimentar dor, sofrimento, doença, e isso não nos priva de ter a mente de Cristo. Porque cura não é não ter uma doença. Cura é ser como Cristo é. E Cristo também padece. E a humanidade de Cristo também padece. Muito bom, muito bom. Nós não somos escravos da nossa história. Deus não faz transplante. Deus transforma. Deus não desperdiça nada em nós. Uau. Nós vamos falar mais sobre isso, hein? Vai ter muito conteúdo sobre como Deus redime a nossa história e a história da nossa mente. A Priscila está dizendo, ele não veio nos libertar da nossa humanidade, mas libertar a própria humanidade. É isso aí. Vamos para o capítulo 3? Capítulo 3 vai dizer como ter a mente de Cristo. E agora eu vou falar de três pontes, três camadas que nos colocam em contato, que nos dão acesso à mente de Cristo. Então, capítulo 3, se você está com o livro aí, página 25, como ter a mente de Cristo. Para ter acesso e desfrutar desse padrão de mentalidade, há três aspectos que funcionam como portais de acesso. Então, nós vamos falar de três portais para a gente acessar a mente de Cristo. Eles estão descritos nesse mesmo texto de Filipenses, capítulo 2, só que agora é Filipenses, capítulo 2, no verso 1. Então, a gente leu Filipenses, capítulo 2, dos 5 ao 7. Alguns versículos anteriormente vão dizer como a gente pode ter acesso à mente de Cristo. E olha o que esse capítulo, ou o que esse versículo diz. Filipenses 2, verso 1. Há alguma motivação por estar em Cristo? Olha a pergunta. Há alguma consolação que vem do amor? Segunda pergunta. Há alguma comunhão no Espírito? Terceira. Há alguma compaixão e afeição? Três lugares por onde nós acessamos, três portais de acesso para a mente de Cristo. A partir desse texto, enxergo que existem três camadas que nos colocam em acesso, ou que nos dão acesso a esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Consolação, comunhão e compaixão. Então, grava aí. Três Cs. Consolação, comunhão e compaixão. Consolação, comunhão e compaixão. Então, esses três sentimentos, eles vão nos colocar em acesso e vão nos dar acesso, são portas de acesso para a mente de Cristo. Então, consolação. Consolação é o ato de consolar, que nos faz lembrar da promessa que Cristo nos fez. O Pai nos enviaria outro consolador. João 14, 16. Agora, pense comigo nas implicações dessa afirmação. Jesus não nos prometeu um anestesista, que tiraria nossa dor. Mas sim um consolador, que estaria ao nosso lado, em meio às nossas dores. Gente, Deus não prometeu. Jesus não prometeu um anestesista. Seria muito mais confortável. Mas lembra que não se trata de conforto, porque nós não cabemos neste mundo. Nós não fomos feitos para ele. Então, Deus não nos proporciona ou não nos promete um anestesista. E com todo o meu amor aos meus colegas anestesistas. O anestesista apaga você e tira a sua dor. Ou, ainda que não apague, ele tira a sua dor. Mas, por amor, ele promete estar ao nosso lado, em meio às nossas dores. Por amor, ele nos consolará. Nos consolará. Mas a dor estará presente em nossa vida. E fará parte do propósito de Deus para esse tempo. Então, gente, a mente humana adoeceu. E a melhor coisa que pode acontecer com alguém que está adoecido é sentir dor. Se você tem um problema, a melhor coisa que pode acontecer é esse problema te avisar. Eu gostaria, sem dúvida alguma, de viver em um mundo sem dor. Essa seria a nossa preferência se pudéssemos escolher. Mas, desde a queda e a nossa deformação no Éden, a dor cumpre o propósito de nos alertar que algo está errado ou deformado e precisa ser restaurado. Como disse C.S. Lewis, a dor é um megafone de Deus para despertar um mundo surdo. Vou repetir essa frase. A dor é um megafone de Deus para despertar um mundo surdo. Em cada linda rosa que nos encanta neste mundo, há um espinho que nos causa dor para nos lembrar de que não estamos em nosso lugar, nem em nosso formato. Nós não cabemos aqui. Por isso, não precisamos de um anestesista como achamos que precisamos, e sim do consolador, como Deus nos prometeu. O anestesista tira nossa dor, mas neste tempo deformado ela é necessária. Passaremos por tribulações, por adversidades, por doenças no corpo e na mente. Mesmo que sejamos amigos íntimos de Jesus, não estaremos imunes às dores deste tempo presente. Pelo contrário, algumas delas serão exclusivas dos amigos de Jesus. Haja vista os exemplos de Jó e de Lázaro, algumas dores só os amigos de Jesus vão suportar. O sofrimento, nesta era, cumpre um propósito de glorificação a Deus. Jesus, inclusive, prometeu para seus seguidores um tipo de felicidade que inclui dor, choro e consolo. Mateus capítulo 5, verso 1, diz Ah, meu Deus, isso é lindo demais. Presta atenção nisso aqui, a promessa de Jesus para a nossa felicidade não é ausência de tristeza, não é ausência de sofrimento, não é ausência de dor, é certeza de consolo. A consolação é o resultado do consolador em nós. É essa presença que abre acesso à mente de Cristo para nós. O Espírito Santo é consolo porque traz o coração de Cristo até nosso coração e enxuga as nossas lágrimas, estando ao nosso lado e nos encorajando a prosseguir. Jesus não nos prometeu uma lente anti-lágrimas. Poderia ter prometido, né? Você não vai mais chorar. Mas prometeu que enxugará dos nossos olhos toda lágrima, conforme Apocalipse 21. Há uma promessa de consolo porque há uma exigência de dor, nos abrindo para a necessidade da presença dEle em nós. A promessa que Cristo fez para nós não é a de que não sofreremos mais, mas sim a de que não sofreremos mais sozinhos. Ele estará conosco. Isso é maravilhoso, meu Deus do céu. Ele estará conosco. Ele é consolo. Primeira porta de acesso à mente de Cristo, consolação. Segunda porta, segundo portal para acessarmos a mente de Cristo, como se a primeira já não fosse boa o bastante. Mas tem uma porta interna, mais profunda ainda. É isso que Paulo diz lá no texto. Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? A comunhão, como se a consolação já não fosse o bastante, é o resultado do Senhor não apenas estar ao nosso lado, mas Ele unir-se a nós. Ele se faz um conosco. A mente de Cristo passa não apenas a ser uma parte da nossa vida, mas a nossa própria vida. Podemos agora estar nele e Ele em nós. Podemos não apenas tê-Lo, mas ser como Ele é, por meio da comunhão. A figura que mais expressa isso é a cruz. A cruz estabelece uma conexão entre céu e terra e entre nós e nossos irmãos. Verticalmente entre nós e Deus, horizontalmente entre nós e nossos irmãos. E eu vejo a cruz como uma sutura. Um ponto, sabe? Um ponto. Aqueles, quando algo está cortado, quando algo está deformado, quando algo está ferido. A cruz é uma sutura de Deus para nos curar de nossa deformidade. Ah, medita nisso. Medita nisso. A cruz é o ponto de Deus para nos curar da nossa deformidade, unindo-nos a Ele e aos nossos irmãos. Precisamos parar um pouco aqui e entender a grandeza dessa revelação. Devemos compreender e desfrutar do fato de que Deus está em nós e não há nada que possa nos separar do amor dEle. Gente, isso é maravilhoso demais. Ele não apenas está ao nosso lado, Ele quis se unir a nós. Estamos conectados a Ele de forma segura pelo vínculo da cruz. Ele deu um ponto. Ele nos suturou. Por meio das suas feridas, nós fomos sarados. O ponto que o Senhor nos deu é suficiente para que nunca mais nos afastemos do Seu amor. E Ele fez isso porque nos quer eternamente. É interessante também pensar que na medicina toda cura é uma comunhão. Olha só, na medicina toda cura é uma comunhão e toda doença é uma separação. Você vai lembrar que toda doença acontece quando uma parte não consegue se conectar com a outra. Por algum motivo. Inflamação, coágulo, ferida, nódulo, má formação ou qualquer outro motivo. Toda doença é uma separação. Mas, como disse Larry Crabb, não existe cura fora da comunhão. Toda cura é o resultado da comunhão, do encontro, do som com o ouvido, da respiração com o pulmão. Ah, da luz com os olhos. Nós agora temos a mente de Cristo. Porque Ele se fez um conosco na cruz. E nada poderá nos separar dEle. Concluir o capítulo 3. Encerrar essa nossa parte 1. A terceira camada. A terceira porta, essa porta mais interna ainda, é a compaixão. Se na primeira camada, Jesus se sensibiliza com a nossa dor. Aproximando-se de nós para nos consolar. E na segunda, Ele se une a nós para nos curar. A terceira camada é a mais poderosa. Porque Ele se mistura conosco. Ele pensa o que nós pensamos. Ah, Ele se compadece. Ele sabe. Ele se mistura. Ele sofre. Ele sabe o que a gente pensa. Ele sente o que a gente sente. Para que agora a gente possa pensar o que Ele pensa e sentir o que Ele sente. Mais uma vez, essa é a conclusão. Saúde mental é a mente de Cristo acessando e redimindo a nossa mente. Para pensarmos o que Ele pensa e sentirmos o que Ele sente. Essa é a expressão mais profunda da maturidade emocional de Cristo para a sua igreja. Mas também é necessário nos determos um pouquinho no significado disso para nossas inquietações e fraquezas. Porque quando estamos tristes, somos tentados a achar que estamos sozinhos. E que um Deus santo e poderoso não pode nos ajudar nesse momento. Pois Ele não saberia o que é sentir medo, tristeza, ansiedade, angústia. Mas o que o texto bíblico nos ensina é que nós temos um sumo sacerdote. Hebreus 4.15 Que se compadece das nossas fraquezas. E que em tudo foi tentado para misturar seu próprio coração ao nosso coração. E sentir o que nós sentimos. Não sei se você já reparou, mas havia um sentimento que movia Jesus. Enquanto Ele andava aqui na terra, via de regra esse sentimento, antecedia os seus milagres. Qual era esse sentimento? A compaixão. Ele, movido de íntima compaixão, curava, libertava, multiplicava a provisão. Parece-me então que a compaixão é um gatilho que aciona milagres. Como se fosse de fato uma porta. Que se abre para um nível de desfrute do que é sobrenatural. A mente de Cristo é acessível por causa da compaixão. Lembro-me, por exemplo, da parábola do bom samaritano. A história mostra que um levita e um sacerdote passaram por aquele homem ferido à beira do caminho. Mas se afastaram dele. Apesar de toda a maturidade teológica que tinham, não vivenciaram a cura. Pois não tiveram compaixão. O bom samaritano é uma representação de Cristo. Apesar de não ter nenhum dever de nos socorrer. Tal qual os samaritanos não tinham nenhuma responsabilidade para com os judeus. Ele desce de sua cavalgadura. Aproxima-se do ferido. Dá-lhe tratamento com medicamentos. E o leva a um lugar de cura. Por pura compaixão. Jesus desceu de sua glória. Sentiu tudo o que nós sentimos em profunda compaixão. Por isso ele entende e cuida das nossas feridas. Nos oferece tratamentos, inclusive medicamentos. Como era um azeite e vinho naquela época. E nos leva a um lugar de cura. De onde aguardamos a sua volta. A igreja. Creio fortemente em meu coração. Que a igreja madura. Que aguarda a vinda do noivo. É este lugar de cura e de compaixão. Uma comunidade terapêutica. É o lugar onde as feridas serão tratadas. E os abatidos, angustiados, deprimidos e ansiosos. Encontrarão um refúgio. Para completar a obra da restauração que já foi iniciada. A compaixão é o acesso de Jesus. Por sua graça e misericórdia. Aos sentimentos e pensamentos. Mais do que isso. É a ponte que nos leva aos pensamentos e sentimentos de Jesus. O resultado final disso. É que desfrutaremos em plenitude da mente de Cristo. Pensando como ele pensa. E sentindo como ele sente. Ah gente. Que maravilhoso é saber. Que a consolação aproxima Cristo de nós. A comunhão une Cristo a nós. Mas a compaixão mistura a nossa mente e a mente de Cristo. Isso é cura gente. Isso é cura. Gente. Essa é só a parte 1. Eu quero encorajar você. Você que ainda não comprou o seu. Tem duas coisas que você pode fazer. Primeira. É comprar o seu livro. Segunda. Se você quer ir além ainda. É você dar de presente. É você comprar a caixa com 20. Se você é líder principalmente. Se você é líder de uma igreja. Se você é pastor. Se você é líder de jovens. Se você é líder de uma célula. Compre a caixa com 20. Estuda junto. Põe rateia aí com a galera. Mas vai valer muito a pena. Tem desconto na caixa com 20. Colocando aí o link. Para você adquirir o individual. Ou a caixa com 20. Se você adquirir hoje. Muito provavelmente. Você vai ter aí já o seu. Na mão. Para segunda-feira que vem. Você poder anotar. Você poder rabiscar aí o seu. E vai ser muito legal. Tenho certeza que vai ser um tempo especial do Senhor para nós. Gente. É uma ferramenta de evangelismo. Também. Você pode dar de presente. Tenho certeza que vai. Vai abençoar a vida de alguém. Porque propõe respostas para o sofrimento. Está todo mundo precisando de saúde mental. E está todo mundo precisando de Cristo. Saúde mental é a mente de Cristo. Então. Você pode dar de presente para alguém. Que você quer evangelizar. Você pode dar de presente para alguém que está sofrendo. Você pode dar de presente para o seu pastor. Para o seu líder. Você pode dar de presente para a sua família. Tenho certeza que vai abençoar. É uma linguagem que eu tentei ser bem simples. Não usar termos rebuscados. Não usar termos técnicos. Médicos. Tentei usar uma linguagem bem acessível. Para que fosse um conteúdo que abençoasse a vida de qualquer pessoa. Que pegasse para ler. Essa é só a primeira parte. Hoje a gente entendeu mais de como a nossa mente está doente. E como a mente de Cristo é a cura. Agora. A partir da semana que vem. A parte 2. A gente vai falar sobre como a gente pode pensar como Cristo pensa. Como a gente aprende a renovar a nossa mente com os pensamentos de Cristo. Vai ser muito bom. A gente vai entrar de cabeça no texto de Romanos 12. Romanos 12, 1 e 2. E vai ser muito poderoso. Para hoje eu queria deixar uma mensagem para você. Você tem uma natureza divina em você. Que faz com que toda a história, todo o passado, toda a marca que você carrega não defina mais o seu futuro. O que define agora o seu futuro é o eterno. O que define o seu destino não é o seu passado. O que define o seu destino é o eterno. E você tem a mente de Cristo. E porque você tem a mente de Cristo. Agora você pode desfrutar de uma natureza divina. E de uma natureza humana. Uma natureza divina que te completa. Mas uma natureza humana que te permite esvaziar-se. Gente, é só a primeira live. Semana que vem eu conto com você aqui. E quero encorajar você a convidar mais um monte de gente. A mandar esse link. Vai ficar salva essa live? Vai? Vai ficar salva. Então você compartilha com a galera inteira. Já manda agora. Terminando você já manda lá nos grupos. Você compartilha geral. Porque eu tenho certeza que vai abençoar a vida de muita gente. O que define a sua vida. O que define o seu destino. Não é o seu passado. É o eterno. Você não é escravo do que te aconteceu. Você é livre. Não é pela elevação humana. É pela revelação divina. Porque onde Deus formou. O pecado deformou. Mas Cristo transformou. Você pode experimentar saúde para sua mente. Porque saúde mental é a mente de Cristo. Fechou? Deus abençoe você. Eu tenho certeza que você pode abençoar alguém compartilhando. Não esquece. E se você não curtiu aqui. Curte aí para o YouTube mostrar para mais pessoas esse conteúdo. E deixa aqui o seu comentário. Com o que Deus mais ministrou ao seu coração. Tá bom? Então até a próxima live. Até segunda-feira que vem. Não se esqueça. Que saúde mental é pensar o que Cristo pensa. Sentir o que Cristo sente. Que toda emoção é um convite para a oração. Porque você é uma cópia de Jesus. Deus te abençoe. Até a próxima live. Tchau. 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 Tchau.